Falando em China, Linimin Yu, chinesa que foi a melhor sobrando no salto nas eliminatórias, com a responsabilidade de confirmar o favoritismo agora na final. Nossa, dá ainda de assustar, hein? Muito ágil, muito forte o salto da ginasta chinesa. Novamente, no detalhe, o salto da Lin Yu, o rodante, a meia-volta de frente, mais ali. A meia-volta de frente, uma, duas, piruetas. Novamente, a entrada, uma, duas, piruetas. Muito bom o salto da ginasta chinesa, muito forte, muito potente o salto. Teremos uma nova líder, será? Meio ponto de vantagem para a segunda melhor nas eliminatórias. Conseguiu a Yu. O resultado tímido até aqui, um 14,2 da Belac. É, a pirueta também é muito boa da ginasta. Salto muito, muito, muito forte. O segundo 13,7, a matemática fica fácil, vai para 14,2, ainda assim é líder. Pode cair de mágica, ainda assim, está com uma boa mágica. Da China, Linimin Yu, segundo e último salto. Era praticamente cravado, quer aterrissar.